Oi pessoal, olha nós aqui de novo pessoal, hoje nós vamos lá para São Gotardo, vamos lá ver a Fena 100 Vamos lá ver a semifinal e a final lá de São Gotardo, lá da Fena 100, da PBR Rapaz, eu garanto para vocês que a semifinal e a final vai ser boa demais Dificilmente sair um rodeio da PBR meia boca, é muito bem organizado, muito bom mesmo Boiada boa, sempre com uma boiada boa, de vez em quando sempre acontece Mas vale a pena assistir a semifinal e a final de São Gotardo, Fena 100, positivo, vamos para lá Olha, não deixe de dar seu like, se inscrever, se inscreva, me ajuda aí, vai Deixa seu like, se inscreva, tá? Gusta se inscrever? Você não vai estar gastando nada, você vai estar ajudando Você gosta de ajudar, então se inscreva aí no canal também, tá? E deixa seu like e compartilhe, tá? Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos lá ver E agora nós vamos apresentar o nosso quarteto de juízes, os grandes responsáveis pelo julgamento das notas Em todas as mídias de rodeio do Brasil, senhoras e senhores, bem-vindos ao mundo da... E o nosso boa noite é o nosso presidente, Rodolfo Molinar, que tá curtindo ali, hoje tá na estica, presidente Onde Net Telecom tem a porteira para ele, ele é o Arley, o Arley de Oliveira, ele vem a bordo do tono Plebeu É da companhia Vilela BX, o portanto lá no Esqueiro, tudo pronto, vamos para a primeira, primeiro Vamos começar com o Arley de Oliveira, um jovem talento do Campeonato Nacional para uma máquina Pra cima, o Arley! Ele tá no risco da relógio, 30 segundos, o momento é teu O grande campeão no ano passado do Barretos International Road Vai preparando o grande campeão em Camando Caia O forte abraço, o Gé, o Ruquinha da Star Sports Road Em cima do palco, a grande potência na vossa, o grande fabão Abriu, abriu a porteira, começamos apenas 100 Toro pulando o pranchado, torcendo o lombo, vem a favor da mão dele Ele é o Arley de Oliveira, pode aplaudir! Comemora com a galera, o Arley aplaude ele aí, galera! É, São Gotardo, pode aplaudir, tá aí o atual campeão de Barretos Que fase se encontra o café? Começamos o quarto round, que passado incrível Pode aplaudir! O ONT tem 3 pontos e meio! Sensacional! É a Fena 100, 2024, com o sindicato dos produtores rurais de São Gotardo Goldinete, Goldinete Telecom, há 15 anos, conectando história e sonhos Se prepara que estamos começando! Se prepara! As boiadeiras não me engana Cadê as boiadeiras de São Gotardo aí? Meu beijo vai te viciar Minha pinela agora é purê Ele tá sentado no touro, vamos agora com ele, o grande campeão em salto de Pirapora Um abraço ao grande pessoal da Viva Mais Entretenimento Ele tá conduzindo o Wesley Mendes, ele é de Poranga, São Paulo, touro pra ele, touro império da companhia Gutibus E o caramelo tá dentro da arena, vai comigo Ribeiro! O vice-líder da competição, ele precisa vencer o Império E obter uma nota acima de 70 pontos pra assumir a liderança Pra cima o Wesley! O momento é esse! Ele tá no campo do Noguelojo, pediu! Pediu a porteira no Império da Gutibus Jogou nas mãos, veio a favor da mão dele Jogando o braço, agora deu o breque, brecou no joelho Wesley, tudo embora! Esse cachorrinho vai machucar, gente Vai lá Ribeiro! Olha, o sinal de positivo do nosso juiz Nosso juiz de preto, Bruno Moraes É sinal que ele venceu os oito segundos Ele para o Império Ele precisava vencer o vice-líder Da competição, ó Rodando a favor da mão dele, ele buscando o time da montaria Em cima dos oito segundos Ali escapa a mão da corda Mas ele faz o dever dele 82 e 25 Eu não vou limitar! Com eco-power, energia solar Somos a energia que move o mundo MRC, excelência em construções Muito obrigado ao psicólogo Que ele diz que uma instituição financeira Verdadeiramente... Ele entra na quinta posição da competição Ele precisa vencer o pesadelo E obter uma nota acima de 91 pontos e meio Para assumir a liderança da competição E 83 e 75 para vencer o round Para o Sinérico! Ele prepara o pro Paranaense O momento é esse! O Gêmeo do Furupo Abriu a porteira, funcionou Bateu a favor da mão dele Rodando para a direita Ligeiro, sensacional Ele é o Eric Henrique E Domingos pode aplaudir E vencer por a fora BBR Uma montaria melhor que a outra Comenta Riveiro Com certeza uma passada incrível Do Eric Domingos E ele vence o pesadelo Olha que montaria clássica Vocês escutaram desde quinta-feira Eu falando sobre postura e posicionamento Colado no eixo central Pode aplaudir! 89 e 25! Sensacional! Com o Tecnofrio Pensou em câmera fria? Pensou o Tecnofrio Se quinta agronegócios Produzir alimentos Faz feia pessoas Concretiza concretos Preacondades Mas seria que traz força E confiança na sua obra Jocão! Se terminar eu vou sofrer Coração vai se poder Vambora então Portão do lado direito O Copadap tem a porteira para ele O momento para ele agora Alex Oliveira de Buritis No Rondônia Excelente torno No plantel da Companhia Bela Vista Toro Grafite Bruno Ribeiro Exatamente isso Ele proporcionou Emerson Lopes Aqui em São Gotardo 89 e 25 Ele precisa de 89 pontos e meio Para assumir a liderança do round Ele não consegue assumir a liderança da competição Ele tem um Toro vencido a menos Ele montou em 4 Venceu 3 Para cima O Toro vai preparando a mão direita Segura a corda da Americana Ele vai ajeitando Vai jogando o resto No cupim do animal E preparando Alex Oliveira de Buritis Do Rondônia O Toro Grafite Para ele da Companhia Bela Vista O momento é esse O Portão do lado direito Muito além do campo Vai no céu Oi Mais 30 segundos Porteira Copadap Muito além do campo Ele prepara o Palacios Oliveira Ele vem de Rondônia Vem de Buritis Pediu a Porteira No Toro Grafite A favor da mão dele É Toro Ligeiro Alex Oliveira Agarrado no Toro Esfoliando ele Vem para fazer a boa Não deu Vou levar para baixo Do Marcelo Pereira Bruno Ribeiro 7.64 Que montaria O Alex de Oliveira Estava caminhando Para fazer uma monstra No quarto round Vocês podem perceber O Toro de intensidade Ele buscando O time da montaria Porém Quando eu falei Na quinta-feira Que o Toro Quando ele tem uma troca De direção Complica para o competidor E ali Tira toda a inércia Da montaria Infelizmente Alex do quarto round Sem nota O FASAP Muito além do campo Timado Agronegócios Fazenda Yamaguchi Grupo Supremo De Herculândia São Paulo Fumaça Bufaite O salva-vidas Oficial Da PBR Brasil De Santa Bárbara Do Oeste São Paulo Ele é o Casca Grossa Maurinho Bufaite E um dos grandes nomes Um dos maiores animadores De arenas do Brasil Tiberigui São Paulo Garoto Juca Vamos continuar É o Everton Na 30 da Silva É de virador No São Paulo Ele foi o atual Campeão da Pena 100 Ano passado Ele está Na quinta colocação Na nossa etapa Até o momento Ele vem a bordo Do Toro Penhasco Da companhia Marcelo Castro Um excelente competidor Está numa fase incrível Ele precisa parar No penhasco E obter uma nota Acima de 92 E 75 Para assumir a liderança Da competição E parar no seu Toro E obter uma nota Acima de 89 pontos e meio Para assumir o quarto round Para assumir a liderança Vocês que nos acompanham Através do NERV TV Max Olha que imagem Dos nossos pais nés de LED Ele vai preparando Ali é o escritório Do nosso atleta Ele vai ajeitando A corda americana Ele sabe da responsabilidade A grande expectativa De ser quem sabe Estar numa grande disputa final Vamos ir vencendo É apenas 100 Em São Gotardo I want to break free I want to break free Face, equita, agronegócios Goldnet, telecom Obrigado também A Tecnofrio Equipamentos frigoríficos Limitada Com palap Muito além do campo A MRC Construção metálica e civil 30 segundos Simplesmente demais Bruno Ribeiro É que fase Vem atravessando O Everton Natan E eu falei pra vocês A postura que ele tem Em cima do touro Mão esquerda Na corda americana Ele é canhoto O touro rodando pra direita E ele vence o animal 88 pontos É Nascente Com padap 4F Bioma da Terra Construções Jolie Pivotec Grupo Leópolis E o nosso presidente Rodolfo Molinari Prestigiando o roteio Ali do camarote individual Um lugar espetacular Onde recepciona as pessoas As pessoas tem um ângulo Sensacional daquele lugar ali Parabéns Redificando a nota do Everton 83 pontos Queria aqui mandar um forte abraço Nos acompanhando lá de Tomi e São Paulo A mãe do JP Pela parabólica Canal número 200 Valeu BRTV Max Um abraço aí A mamãe do JP E nós vamos agora com ele Um dos grandes homens do campeonato nacional Vem Elton Toledo de Ribas do Rio Pardo O sumato grusense vem a bordo No torno surtado da companhia Bruno Alves Gol de NET Gol de NET Telecom tem a porteira pra ele O campeão em Itapé Um abraço a todos da Style Sports O campeão em Nova Ponte Minas Gerais O portão do lado esquerdo vai funcionando Pediu Pediu a porteira Funcionando Surtado Bruno no alto Tudo embora Olha Marco Complica a situação do Elton Toledo A competição Porque ele tinha vencido apenas um touro Ele pega o surtado do Bruno Alves Um touro difícil Onde cinco cowboys o montaram Apenas um atleta venceu ele Infelizmente Elton Hoje não deu Era assim Com o Dalila Supermercado Supermercado SSV Concessionário Toyota Osaka Hortas Agronegócios E da Book Music Está aqui o Walter Moera do meu lado Vai ver né Walter Parabéns Deus abençoe O Ju O Padapé muito além do campo Vai preparando E o Van Ribeiro Ele é o Mato Grosso E o Vila Rica Toro 2-4D Da companhia Guti Bums A munha aqui esquerda Segura a alça Da corda americana Gol Padapé Funcionou No 2-4D Da Guti Bums De contramão É Toro Ligeiro Tudo embora Quijo de ação Está aí um dos grandes Competidores do Brasil Representante do CRB Bums E o Delvan Ribeiro 2-4D Da Guti Bums Um animal de genética Um animal de intensidade Na contramão Sentindo inverso Vocês percebem Que ele bambeia Para reposicionar Porém o Toro Acaba vencendo ele Na velocidade Sem nota Emocionante Com Hortas Agronegócios Minas Agronegócios Beneficiadora Santa Clara E Beneficiadora Hortiland Todos os dias Quando acordo E se eu Vai Eu não venho ajeitando O BRTV Marques já informa Ele é o Emerson Lopes Ele é de Brasópolis Vem o mineiro A borde do Toro Anjo Negro Do plantel da companhia E se come Ciclope Credisc Muito obrigado A porteira MRC Construção Metallica e Civil Emerson Lopes Foi o campeão Da etapa de Uberlândia Minas Gerais Emílio Precisa vencer O Anjo Negro Obteu uma nota de 89.5 Para assumir a liderança Do round Porém esse Toro Derrubou na quinta-feira Carlos André de Oliveira Aqui em São Gotardo Para cima Emerson Cadê a galera Acerta mesmo Passa aí Passa da noite Criança da estrela Esperança e abajur do lua Gigante No relógio 30 segundos agora Vamos o Emerson O Emerson Lopes Ele é de Brasópolis O grande mineiro Ele é o campeão Da etapa de Uberlândia Vai ajeitando Tem 15 segundos agora Foi pra fora MXC lançou No alto O Anjo Negro Da Gultibus E contra a mão Ele deu o breque Brecou no joelho E defendeu a montaria O que é isso Seis Mas aciona Pro fora E pior Bruno Ribeiro O competidor Será avaliado Com bandeira vermelha O solo Bruno Exatamente isso Tá aí os trabalhos Do Emerson Ele precisava vencer O Anjo Negro É isso que ele faz Com a maestria Ele fecha os 8 segundos 76 pontos Com a opção De outro Toro Fantástico da Califórnia Atenção Emerson A decisão Tem que ser agora Vai ficar carota 76 pontos E formou Oroaca Agronegócios H Fênix E comercial Agrícola São Gotardo E aí pessoal Vocês viram aí Pessoal Viu aí a primeira Bateria aí Da Fena 100 Boa hein Rapaz Tem qualidade Tem qualidade Tem qualidade Não tem como falar Que um rodeio desse Não é bom 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 Muito bom Então se vocês estiverem gostando Vocês vão lá Dá seu like Se inscreva E nos ajude aí Se inscrevendo Positivo Vamos voltar pra lá Vamos lá ver A segunda Bateria Vamos pra lá Pessoal Armazém Martins Estamos chegando Em nome de Deus Em nome da paz Em nome do amor Nós estamos aqui É a Festa Nacional Na cenoura Querida Sinali São Gotardo Em festa Mais uma vez Cadê Cadê o grito Da galera Mais animada Do Brasil Só quem tá feliz Faz barulho Pra ouvir A galera da bancada Como é que estão Vocês aí Sejam todos Muito bem-vindos A galera da minha frente Tudo bem com vocês Aí ou não PMTB Box O nosso carinho especial A você que nos acompanha Em casa O nosso carinho Sejam todos Muito bem-vindos A galera aqui Nos camarotes Como é que estão vocês Sejam todos Muito bem-vindos Ao nosso show O show Ô Vitor Pra ver essa galera Animada Só quem tá feliz Canta essa comigo Mais ou menos assim E toda vez Que você me disser Eu vou responder só Mais uma vez O povo canta Aumenta o consumo De cerveja Porque ela é Mais ou menos assim Eu tô no pátio Do poço O que? Não pode ter Pesado Seu corral de touros O nosso quarto Rapid Rogério Vem na quinta posição Precisava vencer O furacão Que máquina Na contramão Ali no finalzinho Tem uma troca de direção Ele faz o dever dele Pode aplaudir Chega a nota 85.175 É nascer É as emoções É as emoções com Goldinete Goldinete Telecom Há 15 anos Conectando histórias e sonhos Eco Power Energia solar Somos a energia Que move o mundo É hoje É hoje que até a gente Os responsáveis Pelas crianças Que estão com o corpo Pra dentro da arena Por favor Afastar um pouquinho Pra gente O touro pode chegar aí É muito rápido Ok? É hoje que até a gente É hoje que até a gente A todos os amigos Do Cicome Cicome Crenice Obrigado a vocês A todos os amigos Do Cine A todos os produtores Zonais Dizem o botão Do nosso carinho Ele ajeita Ele trabalha Botar pra fora Menino Menino O que é isso? O poeta O batista vai Por que é? Por que é? Por que é? Ele vem trabalhando Por ali Por rito É copalm É energia solar Não tem um tom Pra funcionar Ele vem no sistema Ele vem usando Um chapéu na cabeça Colete de proteção É disputa A semifinal Vale o passaporte Pra disputa Afinal É financeiro Um ano é dois Mil e vinte e quatro A hora e a hora É rodeio Em touro É hoje que a terra treme O que? O que? É hoje que a pedra rola Esse é o som da minha Música dos meus grandes amigos Pedro Sanches e Tiago A dupla mais bruta do Brasil Toca a Bidu Por favor E tal cabelo de preto Porque eles são bons demais Toca a Bidu E a fraqueza tem Um botão vermelho E um corpo amostoso Vai se apresentar agora O Rudimar Medeiros Ele precisa vencer o Nilepchete E obtei uma nota acima de 80 E nove pontos e meio Pra assumir o round Ele vem com uma montaria a menos Ele caiu do seu touro Ele precisa com certeza vencer Pra subir aí na classificação Tá aí o atual campeão de Nimeiro Um abraço aí ao Nivaldo Eventus Pra cima O Rudimar Ele é campeão de Nileiro Ele é o campeão de caminhos Ele é campeão do Ribeiro O Rudeu Music É a colhada do Mariciano Castro e Nepsio 20 segundos Ele tá no troca Ele tem 30 Ele sentou Balançou Ajeitou Abre 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 O queixo No peito Vale muito mais Cadê o grito Em cima de Mael Ele vai Para 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 Claudinei Matias Dinheiro A gente ganha e gasta A viveira da FENACEM Sem sombra de dúvidas É uma das mais importantes Da temporada E o Ritmer Coloca toda opinião Pra vencer o Snapchat E é isso que ele faz com maestria Na contramão, sentido inverso Pode aplaudir Noventa pontos Sensacional São as emoções da Fera 100 Com MRC Excelência em Construção Psicobi Krendiski Uma instituição financeira verdadeiramente Soltar de Tecnofrio Pensou em Câmara Fria Pensou Tecnofrio Garoto Juca, garoto Juca Você tem bonés, que bonés Lindo, boné da onde esse aí, garoto Juca? Este boné macaco Filma aí, macaquinho aqui Bonés Eco Power Para a galera, energia solar Energia que move o mundo, Eco Power Distribuindo os bonés para a galera Aqui em São Contardo Vai lá, boné Bota a semifinal É o David de Souza O moço de São Miguel do Papo Ele vem da Rondônia Outra é o Chicago Praga e da Milena Os peixes O portão é Copanap Pronto pra funcionar O portão é Copanap Pronto pra funcionar A todos os amigos da Tecnofrio Obrigado a vocês aí MRC Construção Metallica Exige o nosso carinho também Ele ajeita Ele trabalha Bota pra fora Minimum Minimum O gigante do rodeio Alô meu amigo O abro com o cruz Cometa a pressão Estão aí Estão aí Estão aí Estão aí Estão em cima Na mão Foi morando por Toma Copanap Vem lá Meu menino Cutucar Roseta Ajeita É disputa A semifinal Está na sua mão Está no escritório Jogo Brás É pra parar Cadê o grito Incentiva Ele faz barulho Desce Sinta aí Sinta aí Sinta aí Claudinei Matias É meus amigos De São Gotardo Mais uma parada Do quarto round David de Souza No Chicago Da Vilelas BX Ele também Sai bem posicionado Ali ó Vocês podem perceber A distância Que ele tem Da corda americana Quando ele está Em cima Daquele momento Ali Ele está No pivô central Ele não mede força Ele tem um trabalho Incrível de corpo Ele feia dos oito segundos Aguardando os números Dos painéis Da BRTV Marques Sindicato dos produtores Zorais De São Gotardo Agradece Concretiza Concretos e pré-moldados Parceria que traz força E confiança A sua obra Seguindo agronegócios Produzindo alimentos Que façam bem As pessoas E com a DAP Muito além do campo Pegos na chapéu A festa Não para Tem sequência Disputa Disputa A semifinal Ele é Ele é o Lucas É o Lucas Júlio da Silveira Moço de Neme São Paulo O torre é o remanso Para ele Do Bruno Alves É o remanso Do Bruno Alves Ele está pronto Por ali O portão É ele É Se construção Metallica Esse mil Três vezes Finalista Filiado Ele é Campeão de Porto Ferreiro Ele é campeão De Jacareta Para filiar Ele vem usando Um capacete De proteção Colete também Ele balançou Ajeitou Ele autorizou Abre 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 Ele comemora Ele vive Os companheiros Aplaudem A passada Que ele faz Na disputa Semifinal Ele é Canhoto Percebe Ali Nos painéis Que passada Incrível Rodando Abre Contra A mão Dele 83 75 É o domingo Da feira 100 Conchimada Agronegócios Fazenda Yamaguchi Grupo Supremo Forte Alho Fortaleza E Realeza Agronegócios Juro que eu não voto Nunca É nada Já te vi Agora Olha Eu beijado Na porra Nada mais Nada menos Que Afonso Quintino Moço De São Luís Dos Montes Belos É o comboiro Que a gente Trabalha É o carta Branca Pra ele É o carta Branca Nascer Rodeiros Pela Vista Melhor Torulada Querida Serene Assis Compete No Recampeão De Bras E Etapa Vibiar Então é Copa Ver Energia Solano Ele tá No Troca De 30 Segundos Ele Marançou Ajeito Foi Morala E disputa Semifinal Vai Torulando Não pode Marcar De jeito Nenhum É o carta Branca Da Bela Vista Meu Deus Do céu Cadê O grito Pode aplaudir Ele vai Para Barulho Barulho Só quem gostou Faz barulho Aí Pode aplaudir São Botardo Carta Branca Da Bela Vista E Afonso Quintino Esse Toro Já deu 90 75 Aqui em São Botardo Aqui Para o Seguri Que passada Incrível Pode aplaudir O líder Do round 91 75 Esse é o som Os meninos Da Pernambar Uhul Uhul Disputa 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 Semifinal Ele trabalhando Por ali Ele é Ele é É o Miguel De Jesus O Moço De Campo Alegre De Goiás O Toro É o Rio Preto O Flávio Da Ciro E o Romei Os Vé Amist Ele é A finalista De patro Se ele É o Fist Anista De Paracatu O portão É o Dinante Telecom pronto Para funcionar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Segundos Roteio Em Toro Uhul O que Segundo Segundo Terminando Semifinal Na mão No escritório Cadê o grito Olha o show Olha o show Ele vai para Descida Cláudio 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 Matias Cláudio Cláudio De agronegó De agronegócios Muito obrigado Minas Agronegócios A festa Linda A festa linda É casa Cheia Ele ajeita Ele trabalha Botar pra Bora Minimum Minimum Ele sentou Ajeita Autorizou Foi embora É portão É copal Ele vai lá Meu garoto Ele acontra Coloque-se No peito Ajeitou Mostrou Domingo Da apresentação Pode aplaudir Ele vai Para Cláudio Matias 7.87 É o tempo Que o seu Alberto de Castro Toca o solo Canaro da Bela Vista Estava quase Vencendo Na contramão dele Porém Ali Com 7.87 Ele toca o solo O oferecimento É copal Muito obrigado A Beneficiadora Santa Clara Beneficiadora Oritilande Muraoca Agronegócios H.Penics E Comércio Agrícola São Gotardo É mulher Se tudo o que faço Você acha errado O que você quer Não é certo Pra mim Deixa eu ir embora Pro mundo Trendo Trendo Se tudo o que faço Você acha errado O que você quer Não é certo Pra mim Oh meu Deus Tem dó Da gente Ele gosta demais Dessa canção E ele vem trabalhando Por ali Ele é o Ander Nesson Ele vem reconhecido Sucuri Representando o mundo Novo Presta Até a Ciel Autor É o crime Nosso Pra lida Vilela As Bx Toca Abre tudo Onde é que nós estamos Oh meu Deus Tem dó da gente Mundo velho É o conhecido Sucuri É papaprêmios Do rodeio brasileiro Ele ajeitou por ali Ele usa um capacete De proteção Colete Também sendo autorizou Abre 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 Sucuri É Parra no nome Desse tour Aí Nem se Chute Ação Criminoso Vilela As Bx Dispenso Vice Líder Do campeonato Nacional O campeão De frutal Ele também Lesca Pós Stand De Vinópolis Um abraço Aí Ao Marcão Da M.A.R E também Ao Pablo Ribeiro Bocão Um dos maiores Nomes Do Brasil Vai ao solo No quarto round Sem notas Sucuri Sindicato Os produtores Zerais São Godardo Agradece Puchal Debrigal Alho Terra Prima Maruque Pereira Paque E Alpa Toda vez Eu lembro Do seu povo Cére O que? O que? O que? Vem ele Vem ele Trabalhando Coral Ele é 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 Claudinei Matias Ele precisava vencer o Free Fire da Vilhenas Bexiz Quatro touros montados Três touros vencidos E ele faz o dever dele Pode aplaudir 88 e 25 Gol Pena 100 Com radeireira São Godardo Speed Transportes AgroBesg Alho Romero AgroMilk L2 Agronegócios Articase Gesso Engenharia Segura 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 Agora você veio com chapéus E são chapéus top Exatamente Eco Power Fabricando energias E também bonés E agora chapéus Eco Power Para a galera Você que gosta de pescar Que trabalha na roça Aqui você não vai ter seu sol na cabeça Porque chapéus Eco Power Quem quer chapéu Dá um grito Aí Por quê? Por quê? O coqueiro faz o coco E o homem faz o nado A enxada faz É o cantar do galo Matias Vem, vem, vem Ele vem Ele representando E para menino Ele é o bom goiano Ele é o Carlos É o Carlos André de Oliveira Ele trabalha por ali Outro é o comentário Pra ele nascer Ele rodeia os Califórnia Melhor todo de Rio Verde Ele trabalha O porretão é corpo A energia só na estrutura A funcionar É disputa É a semifinal A todos os amigos Comentado da Cia Califórnia Com 5,72 Vai ao solo Líder do Campeonato Nacional O campeão Em Campina Grande do Sul No Paraná Um grande abraço A Prefeitura Municipal De Campina Grande Quicho de ação Um dos maiores nomes Do Campeonato Nacional Vai ao solo No quarto round Infelizmente Hoje no meu Um dos maiores nomes Ele é o campeão Ele é o campeão de Itaja Campeão de Buriti Campeão de Paranaíbe Ele é o campeão de Ilha Solteira Ele trabalha Ele é o campeão de Itaja Califórnia Ele é o campeão de Itaja Califórnia Ele é o campeão de Itaja Califórnia од yapılivel Ele é o campeão de Itaja Califórnia O campeão de Itaja Califórnia avoidance Cláudinei litre hispkins Amém. Ele está ali insistindo na montaria. Vamos aguardar decisões dos nossos vezes. Ele vai, ele vai no touro. Ele sentou, o touroizou, abriu. Abriu a porteira, abriu o vinilho, vou na sua. Ele quis, ele quis, ele quis. Pé, deu, e desceu, e desceu, e desceu. Continuei, Matias. É, continuei. Como eu estava explicando, o Bruno Moraes jogou a bandana ao solo. É que ele tinha direito ao do touro. Ele insistiu na montaria, e o touro de velocidade na contramão do Caio, acaba tirando o acento dele. Infelizmente, sem nota. Com R. Com duas motos no currículo. Atual campeão de Barretos, pela Liga Nacional de Rodeiro. Ele é o campeão de Congonhal. Campeão de Monsenhor Paulo, ele é o campeão lá de Cabo Verde. Ele é o campeão de Brumadinho, campeão de Nova Reserva. Ele sentou, ele lá lançou, ele sabe, a disputa é a semifinal. Vale muito, meu menino. Vai que eu sou mais você, João. Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão. Eu quero te vir do lado de fora, companheiro. Ele ajeita, ele trabalha, botar pra fora, menino. Menino. 20 segundos. Ajeita, ele tem 30 segundos. Ele balançou, ajeitou. Apenosou mais uma vez. Ajeitou, tolizou. Abre! Abre! Agora na última disputa, a semifinal. Claudinei Matias. Olha, Claudinei complica a situação dele na competição. Ele montou em quatro touros, venceu apenas um em todos os dias da Fena 100. Infelizmente, Big Love da Califórnia leva a melhor no oferecimento GoldNet Telecom. Fena 100, o Tecnofrio pensou em câmara fria, pensou Tecnofrio. Seguindo agronegócios, produzindo alimentos. Aê, pessoal, vocês viram aí, né, pessoal? Vocês viram aí a... Mais uma bateria. Mas agora foi a semifinal, né? As duas baterias foram as semifinais do Fena 100. Então, pessoal, se vocês estiverem gostando, vocês vão lá dar seu like, se inscrever e compartilhar. Não deixa de se inscrever e compartilhar. Deixando o seu like. Ajuda o velho aí. Quando você der seu like, você já se inscreve. Você que está chegando aí no canal agora. Ajuda o velho aí, positivo. Então, vamos voltar lá para o Rodeio. Vamos ver a final. A Companhia Bela Vista. O momento é esse vai lançar. Olha lá, tem estouros no Brasil. Se os dois fizeram que saibam, pode tomar das melhores. Para cima, Carlos Gabriel. Vai, Jotá. Vai, Jotá. Ele vedou o primeiro pulo, o brecou no joelho. Ele é o Carlos Alberto a favor da mão dele. Grita. Aplausos de ele. Ai, ai, ai. Eu falei que ia ser a histórica disputa final. Grita. Carlos André de Oliveira King. Passado incrível. Torquete cu nas quatro patas. Posicionamento perfeito. Time CR Bulls. Chega de nota, Marco. 92,50. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu não tomei? Lugar, lugar. Já começamos de uma forma emocionante. Você citou Bruno Ribeiro. Pode ser uma das maiores disputas sinais nas edições da Fena 100. Parabéns, presidente Rodolfo Molinari. Ele vem agora, Afonso Quintino de São Luís dos Montes Velhos. É o goiano a porta do touro imprevisível da Companhia Bela Vista. Ele soma 255,25 a situação dele em Ribeiro. Ele precisa vencer esse touro e assumir a 92,75 para cima. Abriu a porteira funcionando imprevisível a favor da mão dele, Afonso Quintino. Jogando o braço, esporeando o touro, vai para o gol. Para essa L. Isto é assim. Bela, bela. Você quer montar e aceitar os touros, então vamos. Um dos melhores touros do Brasil. Afonso Quintino precisava vender esse touro. Vem defendendo a 9ª posição. Olha. É incrível. Ele abre a espora, mostrando para os juízes. Total domínio. Chega a nota, Macugru. 91 pontos. Fena 100. Com o Goldinete, Goldinete Telecom, há 15 anos conectamos os sonhos. É a Go Power, energia solar. Somos a energia que move o mundo. Ei, presidente Rodolfo, não assusta não, que aqui é Fena 100. E agora vai preparando o Vitor Manuel Dias. Ele é o Paulista de Sales. Continuando a nossa grande disputa final. Vem a bordo o Bruno Ribeiro, de um dos principais touros da nossa competição emocionante da Califórnia. Esse touro vem liderando até o exato momento como o melhor touro de todos os rounds. Ele vem com a média individual de 46 e 25. Na primeira noite, derrubou o Alvaro Ariel. Porém, o Vitor Manuel Dias tem uma fase incrível. Precisa vencer emocionante e obter uma nota acima de 92 pontos e meio. Para cima, Vitor! Na disputa final, o momento é esse! Vitor! 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 Só o trabalho dele dentro dos bretis, ele é o Vitor Manuel Dias, ele sabe, São Paulo, tudo é emocionante. A maior diferença dele para o líder é de 92,50 pontos. Ele obtendo essa moto, ele lidera a qual de Bruno? Exatamente isso, ele montou em quatro touros, venceu três. Na sexta-feira, ele montou no mão fechada e não obteve em êxito, mas está aí, um dos melhores competidores do Brasil. Pra cima, Vitor! Essa é a disputa final! Outra vez, em viajar no meu ponto, para não sonhar os meus. É o quartinho! É que ser construção metálica e civil. Obrigado, Copadap, muito além do campo. Obrigado, Técnico Bril e equipamentos ergoríficos limitada. A todos do Cicome, Kradisky, Goldnet Telecom, a Eco Power, Energia Solar, Sequita, Agronegócios, muito obrigado. A mão direita segura a alça da corda americana. Falamos de Vitor Manuel Dias. Ele exalbe São Paulo, touro emocionante. Ele pediu a porteira MRC, funcionou. O emocionante da Califórnia, ele vedou de contramão. Jogando o braço, esporiando o touro, reposicionando na final. Isso vai além do esperado Bruno Ribeiro! Com certeza, Marco Cruz vai ser o evento mais comentado do Brasil. Na contramão, o melhor touro do evento. Sentido contrário ao que ele pediu. Pode aplaudir. Chega a nossa Marco Cruz! 92,52! Rapaz, que odeio bom demais, rapaz. O Juca, segura. Apaga, Juca, apaga, Juca. O Juca nos salvando na disputa final. Agora nós vamos com ele em Delvan Ribeiro, Mato Grossense de Vila Rica. Ele vai a borde do touro Polo Sul, da companhia do Marcelo Castro. Ele entrou no round final com 257,75, Ribeiro. Quatro touros montados, três touros vencidos. Está aí o excepcional touro para cima. Abriu, a porteira lançou no Polo Sul. Vamos embora! Olha, Marco Cruz, como a gente ia dizendo, o Polo Sul também está entre os dez melhores touros do evento. É um touro de intensidade. E o Delvan precisava vencer ele. Como eu disse, quatro touros montados, três touros vencidos. Ele vai aos solos dos oito. Sem nota, Delvan! É a Fena 100, 2024. Sindicato dos produtores jorais de São Botário agradece. Tecnofrio, pensou em câmera fria, pensou Tecnofrio. Seguindo agronegócios, produzindo alimentos, que faz bem as pessoas. Marco Cruz! Viaja no sol, jatã! Viaja no sol, jatã! Seguindo assim, Lingo, one man win! Melhor touro de Brasília e também da etapa americana. Esse touro também está concorrendo aos melhores touros do nosso evento. Ele precisa de 89,75 para assumir a liderança. Para cima, Rudiman! O momento é esse! Todos sabem me fazer! Todos sabem me fazer! Esquerda, segurado, só na corda americana. Ele está no relógio, está no tempo. 30 segundos, o momento é teu. O Timar Medeiros do Sul, Mato Grosso, 113, Lagoas. Continente, telecom, funcionou. O ancião de contramão, volta! Acreditando na montada, jogando o braço. O que é isso? Oi, oi, oi! Vou ligar para baixo, infelizmente, Bruno Ribeiro. 7,69 vai ao solo, Rudiman! Isso! Um dos melhores competidores do Brasil. Fez o mais difícil. Quando o Marco fala, reposiciona, é ali, ó. Ele bambém o corpo, volta para cima. Ele não tem nota, mas tem os aplausos de São Gordardo! Concretiza, concretos e pré-moldados, parceria que faz força e confiança na sua obra. Com o FADAP, muito além do campo, estimado agronegócios e fazenda, Iamaguti! Obrigado mais uma vez ao Sindicato dos Produtores Rurais de São Gordardo. Obrigado a todos os grandes parceiros e patrocinadores. Obrigado, PBR Brasil, por mais um ano de confiança. Vamos preparando, porque vai indo tudo embora! Hoje eu tô te deixando voar, Mas por dentro eu quero... Ele sentou no touro, amarrando, preparando a mão esquerda, segura a alça da americana. Ele é o Arley de Oliveira, ele 335,25 pontos. É o suma todo o sense de aparecido do tabuado. Ele escolheu o touro assunto delicado da Gultibus. O atual campeão de Barredos precisa apenas parar os 8 segundos pra assumir liderança. Pra cima, Café! O momento é esse na disputa final! Alô, Milane, alô, Aluacir, CRB Buspa, no Brasil! O Brasil, a portada funcionou! O assunto delicado repicou os pulos, rodando de contra-bel. Pro lado direito, com velocidade, reposicionou. O Arley de Oliveira, polegar pra cima! Isto é o Imior! Bruno Ribeiro, polegar pra cima, porém com bandeira vermelha ao solo. Ele bate no peito, chama a galera pra vir com ele, que ele precisava ver que o assunto delicado. Na contramão, olha, cadê isso? Olha o braço direito dele, buscando o time da montaria. Vai chegar a nota, Café, com opção de outra montaria. Vamos aguardar ali a leitura dos juízes, com opção de outro ponto na disputa final. Vamos então aguardando a nota do competidor Arley de Oliveira, nos nossos telões, Fabão Potência. Com o Grupo Suprema, Borde Agronegócios, Arley Fortaleza, Realiza Agronegócios, Patap 4S, Bioma, e da Terra, e construção de Olímpico e Votegui, e Grupo Leópolis. Atenção, Café, 88, 25, vai ficar com a nota. É lógico, o bom dia, que o outro cara vai querer mudar. E agora ele já está preparando, ele quer o título de bicampeão da Fena 100. Eu falo em nome de Everton Natan da Silva. Ele entrou no round final com 338,25 pontos. Ele é de Vila Douro, São Paulo, e escolheu no round final Toro Sub-Zero da Califórnia. 25 anos de idade, montou em 15 touros, venceu 11. Está em uma fase incrível. Ele precisa de 85 pontos e meio para assumir a liderança devendo, porém, vai no Sub-Zero. Dois com dois o montaram, nenhum atleta venceu. Acima, Everton! Acima! Acima, Everton Natan da Silva, ele é de Viradouro, São Paulo. Estou no Caio e todo Sub-Zero do plantel da Companhia Califórnia. Você que nos acompanha através do BRTV Max, pela Parabólica no Canal 200, muito obrigado. Alô, Gerson Tc, nos acompanhando lá dos stage, um forte abraço, meu irmãozão. A todos que, direto ou indiretamente, fazem parte desse grande espetáculo. Vamos conduzindo e caminhando, essa é a disputa final. Ele está no tempo, está no clock 30, segundo o Zé Peruton Natan. O momento é esse agora na disputa final. O todo Sub-Zero para ele do plantel da Companhia Califórnia. Se gobe, Kradisky, muito obrigado. Gol de Nete Telecom, tem a porteira para ele. Tem menos de 15 de abril. A porteira lançou, é o Sub-Sub-Sub-Zero. A favor da mão dele, jogando o braço, ele reposicionou na disputa final. Pau, vai ser ele. Isso é o pior. Se você quer montar e as em todos, então toma. Não toma, não toma, não toma. Aí um dos maiores dons do Brasil. Esse competidor vem representando o CRB Bus. E ali, ó, ele bambeia o corpo, quase toca o animal. E ele vê a dos oito segundos. Pode aplaudir. Chega a Tamacucruz. 89,75. Sindicato. Os produtores... Quase tocou, hein? Da Bila Supermercado, Supermercado, SSVs. Também Okaka, Concessionária, Toyota e Hortas Agronegócio. Toca JT! A máquina de pulos, quatro cowboys tentaram botar. Nenhum cowboy venceu. Pra cima, Rogério! 84,50. Você assume a liderança na etapa final. Preparando ele, Rogério Venecia! O trabalho excepcional do nosso time de juízes. Parabéns, Kido e Bruno Moraes. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Leandro Marcos. A todos vocês, o nosso respeito! O trabalho excepcional do nosso time de juízes. Acreditou na montada, vem pra fazer a boa palmas a ele! Estoneira pra cima, aplaude ele em São Gostardo! Pode aplaudir, se não de positivo, vai ter nota. Ele precisa de 84 pontos e meio pra assumir liderança. Bonitinho, aviado os testes. O primeiro calmão é vencer oito segundos. Pode aplaudir, São Gostardo! Vai, Júnior! 91,25! Sensacional! Com Finas Agronegócios, beneficiadora Santa Clara, beneficiadora Otiland e Vurooca Agronegócio. E hoje é dia de voltar pra casa, Juquinha! Herança na disputa final do nosso último round. Não estou falando dele, Eric Enguique Domingos, o paranaense de Pérola. No round final, ele entrou com 345,75 pontos. Ele optou pela escolha do touro. Ele foi o segundo homem a escolher o touro no round final. E optou pelo touro alto astral da Califórnia. Exatamente isso! Um dos grandes touros está concorrendo também ao melhor touro de evento. Ele vem com uma saída. No dia 19, na sexta-feira, esse touro derrubou o Leandro da Silva. Tá aí o Eric dando uma face incrível. 25 anos, montou em 51 touros. Venceu 35, o vice-líder. O campeão também, um dos maiores nomes. Jogador do Florida Freedom. O campeão da etapa final de Barretos. E o cowboy estreante da temporada passada. Pra cima, Eric Enguique! Vai sorteio! Obrigado mais uma vez, os meus irmãos do Mirão Fogos. Muito obrigado a todos vocês. Valeu Fumaça, estamos sinalizando. Valeu Maurinho, valeu Chaco. Que time incrível, Danilão Queiroz, garoto Juca. Ele prepara um duelo de Kiki Domingos no Paraná e no City Pérola. O touro pra ele, touro alto astral do plantel da Companhia Califórnia. Ele entrou na vice-liderança no round final. O momento é esse! Que domenço o presidente Rodolfo Molinares! Acompanha os trabalhos dele nos nossos painéis de LED. Ele é o Eric Henrique Domingos que vai ajeitando, o touro não vai dando condições pra ele dentro do bolete. Ele precisa de 100% do posicionamento pra pedir a solta, Ribeiro. Vai minando as forças físicas e mentais. Porém, um competidor que tá numa fase incrível. Ele precisa vencer o alto astral e obter uma nova nota acima de 89 pontos e meio pra subir a liderança. Pra cima, Eric! Ele sentou no touro, a mão direita segura a alça, tá no redóxio. Ele tá no tempo 30 segundos agora, o touro alto astral da Companhia Califórnia. Henrique Henrique Domingos, o momento tá esse. Ajeita e lança! Padre, o aporteiro lançou no alto astral da Califórnia a favor da Bombele. Ele reposicionou, esporiando o touro. Vem pra fazer a boa, pula foda aí! É o pior! Simplesmente demais pro Ribeiro! Somente a matemática vai falar por si. Eu falei da fase que ele vinha atravessando no alto astral. Passada de gente grande, ó! Na dianteira, mão direita na corda, perna esquerda. Mostrando pros juízes, total domínio dos 8 segundos. Chega a nota, Marco Cruz! 90 pontos! Com a KF Fênix, comercial agrícola São Botardo, Funchal, Debrical, área da terra-prima e também Maruque Pereira. E agora paramos tudo o que estamos fazendo, apenas sem parou! Senhoras e senhores, vamos pra última da noite! Eu peço nesse momento toda a energia, a vibração positiva de cada um de vocês. Joga a mãozinha pra dentro dessa arena agora. Balance os braços, trazendo energia positiva pra dentro dessa arena. Ele foi campeão comigo lá em Salto de Pirapora, em uma super etapa da PBR Brasil. O Wesley Mendes de Iporanga, ele escolheu o touro eslobe júnior do Marcelo Castro Ribeiro. Esse touro proporcionou ao David de Souza 91 pontos. Ele proporcionou em Americana 90.75 a Paulo Henrique da Silva. Ele precisa vencer e obter 88.25. O campeão está no tempo, ele é o campeão, abriu, abriu a porteira, funcionou o eslobe júnior, ajeitando o Wesley. Ah, o campeão foi o penúltimo. Bruno Ribeiro, que júnior de ação, Bruno Ribeiro, 5.50, fim em vitro, competição, não tinha queirado de nada. Está ali os nossos competidores comemorando o eslobe júnior do Marcelo de Festro, uma máquina, infelizmente um líder vai ao solo sem nota na disputa final. 42 pontos. E nós estamos aqui agradecendo o belíssimo trabalho desses homens. Ah, o campeão. Senhoras e senhores, eu quero que vocês levantem para aplaudir esse time incrível e memorável. Desempenhar um trabalho e um papel importantíssimo dentro dessa arena. Vamos agradecer o nosso time de salva-vidas. E aí, pessoal, vocês viram aí a final? Mas que final bonita, hein? Rapaz, aí o Eriks Domingues, né? Foi o campeão da Fena 100 de São Gotardo. Muito boa, muito boa. Vale a pena ver uma final dessa. Vale a pena, vale a pena. Então, pessoal, essa foi a final de hoje. Foi a final de hoje, foi o Rodeio de hoje. Tá? E se vocês gostaram como eu gostei, gente, deixa seu like, se inscreva. Uma bela, uma bela, uma bela de uma final. Enche os olhos sempre uma final dessa. Não deixe de deixar o seu like. Fica meio redutivo, é mais, né? E se inscreva aí no canal aí, tá? Ajuda o velho aí. Não deixa de se inscrever. Ajuda a gente aí e deixa seu like positivo. E pra gente continuar mandando aí uns Rodeio pra vocês. Positivo? Então, foi o Rodeio de hoje. Fiquem com Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. nas nossas vidas. Deus é bom. Fiquem com Deus. Até o próximo Rodeio. Jesus nos ama. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.